E neste momento tem a palavra o senhor presidente da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, o deputado Kim Kataguiri. Boa tarde a todos, é um prazer poder conceder essa premiação para a gente tão qualificada e que trabalha e que batalha tanto pela nossa educação. Quero cumprimentar meus colegas aqui na figura da representante da mesa, a amiga deputada Giovanna de Sá, e dizer que eu só estou presente aqui hoje, só sou deputado federal, só estou aqui por causa da educação e por causa do esforço e do trabalho duro que os meus pais fizeram para que eu tivesse a educação que eles mesmo nunca tiveram acesso, nunca tiveram oportunidade. Quando eu era criança eu não entendia por que depois de sair de uma pré-escola pública meu pai ficava perdido ali no meio de um monte de contas para saber em qual escola eu conseguiria estudar, não sabia porque ele se esforçava tanto em fazer os cálculos ali das contas da família para poder me colocar numa escola um pouco melhor e eu não entendia, eu queria ir para a escola que a maior parte dos meus colegas iriam, que eram escolas públicas, acabei indo para uma escola confissional sem fins lucrativos e ainda via o meu pai muitas vezes implorando ali para a diretoria para ver se conseguia um desconto e eu não entendia por que meu pai fazia aquilo e sem entender aquilo que meu pai fazia, às vezes eu até sentia vergonha, por que meu pai está se humilhando dessa maneira para pedir um desconto para a escola e hoje eu entendo o valor que na verdade eu deveria ter vergonha de mim mesmo naquela época por sentir vergonha de um ato tão nobre que meu pai estava fazendo por mim, que minha mãe também fazia por mim, trabalhando como garçonete, trabalhando como vendedora de cosméticos, trabalhando como faxineira, trabalhando como massoterapeuta, tendo que parar de trabalhar como massoterapeuta por dor nas costas, tudo isso para poder financiar, para poder garantir uma educação para que eles tivessem um filho que tivesse a formação que nem o meu pai nem minha mãe tiveram a oportunidade de ter. Fui fruto também, aproveitando a presença do CONIF aqui, do ensino técnico público do nosso país, estudei no Colégio Técnico, não no Instituto Federal, mas no Colégio Técnico Estadual da Unicamp de Limeira, onde cursei o processamento de dados, onde me tornei programador e depois segui uma carreira completamente diferente, mas eu não tenho a menor dúvida de que o ensino técnico me ajudou e agregou muito na minha vida para que eu chegasse onde eu cheguei hoje e vocês podem ter certeza, todos do Todos pela Educação, do CONIF e do ENAP, que vocês têm aqui, nesta presidência da Comissão de Educação, o compromisso de promover a educação para todos, de promover a educação para que todos tenham oportunidade e para que todos possam seguir, possam alcançar os seus sonhos, porque a gente sabe que esse é o principal instrumento de ascensão social, esse é o principal instrumento de transformação de vidas, não é da boca para fora, é como experiência pessoal que eu tenho o orgulho e o prazer de dar esse depoimento aqui, de gratidão à minha família por todo o esforço que dedicaram ao esforço da minha educação para que eu pudesse estar aqui hoje e também fazer uma convocação, mais uma vez parabenizando todos os vencedores do prêmio e parabenizando todos os parlamentares que fizeram essas nobres indicações, convocando todos para que nós possamos derrubar dois vetos, um veto de reajuste de Bolsa Permanência que nós aprovamos na Comissão de Educação e depois conseguimos aprovar no orçamento, e o outro veto do reajuste da merenda, que eu também tenho convicção que com o trabalho e com a ajuda de todos vocês nós vamos conseguir derrubar e nós vamos conseguir garantir um pouco mais de sustentação digna tanto para as nossas crianças como também para os nossos jovens que hoje estão na universidade, como eu, eu mesmo, um estudante de direito universitário. Muito obrigado a todos e parabéns. Obrigado. 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 Obrigado.